Tudo só love, só love pra ele. Só love é um termo que a gente usa pra tudo que é coisa boa. Virou sinônimo. Uma comida boa, uma pessoa bonita. Cara, essa pessoa é só love. Carol Moreira. Você viu como a mulher é importante, né? Todo mundo aqui chegou falando o nome e o nome da emissora. É ela e ela, meu parceiro. Segura a mulher. Here I come. Carol Moreira. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi o processo pra esse filme existir. Da onde que veio, por que estamos aqui hoje, né? Tem um grande amigo que é roteirista do filme, Fernando Velasco, que ele um dia colocou na mesa a gente procurando uma história brasileira que merecesse ser contada. Ele botou Claudinho Buchecha na mesa. É uma história irresistível, uma ideia muito boa. 2014. E aí imediatamente falou, ah, alguém já tá fazendo isso. E não. Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Pra mim a perplexidade não. E aí a gente teve a ousadia de procurar o Buchecha e ele teve a generosidade de nos aceitar. Eu comecei a contar um pouco da minha história de vida e a minha história com o Claudinho, né? Algo que não tivesse, já não tivesse sido anunciado na mídia e tal. E ele falou, pô, tem alguma história de bastidor, alguma coisa de vocês da infância e tal. E aí eu comecei a contar. Ele foi na família do Claudinho também, né? Na viúva e na filha. Só que aí depois a gente manteve o contato. Então quando ele tinha alguma dúvida, ele me ligava e falava, oh, foi mais ou menos assim e tal. Eu queria saber de vocês, como que vocês se prepararam pra interpretar pessoas reais, né? Porque tem aquela coisa tipo, ai, vai ficar muito uma imitação. O que que eu posso trazer aqui, né? De mim. Essa palavra imitação é uma palavra até perigosa. E acho que foi o que a gente buscou não fazer. Fugiu o máximo possível. Fugiu o máximo possível porque a gente entendeu que era uma responsabilidade e que são pessoas que o mundo conhece. Eu acho que vai muito além da forma. Vai muito além da caricatura, assim. A gente sabe que pra chegar no lugar onde eles chegaram tem muita coisa que é obrigado, né? A vida te obriga a passar pra você criar maturidade e responsabilidade pra você crescer. Porque vendo o Buchecha, eu busquei muito esse lugar de dentro, assim. Saber quais são as ideias dele. Busquei vídeos antigos dele porque o Buchecha dos anos 90 é diferente do Buchecha de hoje. A gente é favelado, né? A gente é negro, assim. Então a gente também tem vivências parecidas que... Semelhades que se cruzam. Se cruzam, sabe? Se cruzam. O que me encantou nesse filme é que mostra a essência da dupla. A amizade, sabe? Real. Dessa questão de a gente nunca ter brigado, a gente nunca discutiu. Claudinho, ele era apaixonado por futebol. Era a única coisa que ele esquentava a cabeça, que ele xingava juiz, que ele reclamava. Poxa, juiz, não sei o quê. Fora isso, tava tudo só love, só love pra ele. Só love era um termo que a gente usa pra tudo que é coisa boa. Então acho que o filme ele retratou, ele traduziu essa essência, sabe? De resiliência. Da gente se permitir, né? Se dar a oportunidade de perdoar, de amar. Isso mostrou o quanto que ele era um ser humano muito bonito. E o quanto, por diversas vezes, ele me salvou. Porque essa luz, a minha, ela ficava escondida. E ele conseguia extrair, sabe? Assim, sem... Sem roubar a brisa, mas ele conseguia trazer isso pra fora, sabe? Porque eu era muito tímido, assim. Fé, meu father. Fé. Dentro do que o Eduardo queria buscar, né? No teatro tem alguns segmentos de interpretação, né? Dentro dessa teoria, a gente foi muito Stanislavski. Como assim? O teatro interpretado, ele é muito bom. E quem consegue ou gosta de fazer, tá de parabéns. Ele é lindo de se assistir. Mas num filme cinematográfico como esse, saca? É uma cinebiografia. A gente precisava buscar vivenciar esses personagens. Sentir o personagem. E aonde em Lucas e aonde em Juan se encontra Claudinho do Cheio. Pra mim, descobri no meu corpo como que fica a língua presa. O fanho. Se isso é real, se isso sai... Funciona. Ou se eu... Não, funciona não. Porque eu não queria fazê-lo. Eu queria senti-lo. Saca? Então, todas as técnicas, sejam elas físicas ou energéticas, a gente aplica dentro do que funciona dentro da síntese desses personagens. Porque o Claudinho era um cara genial, o Buchecha era um cara genial, mas eram jovens sonhadores com a gente. Como o próprio Juan falou, dentro da descrição dele, a gente compreende que o Juan, ele mora na periferia do Rio e eu moro na periferia de São Paulo. Então, dentro do que a gente aprendeu sobre as culturas da nossa periferia nos anos 2023, é diferente dos anos 80 e 90. Então, era bem o que você falou, né? Tinha que estar com muita sede. Lembra dessa conversa? Lembro, lembro sim. A atuação é um copo cheio de água e a gente está no deserto. Se você tiver sede, você vai beber daquele copo e aí você vai conseguir alcançar a interpretação necessária pra aquele personagem. E a gente chegou com muita sede na preparação, né? Tinha algo que você falou assim, tipo, mas tem que ter isso no filme? Não, não lembro. Falei alguma coisa? Acho que não. Na realidade, eu queria que ele ficasse feliz, entende? Então, teve um diálogo longo a partir de um ato generoso e corajoso. Pô, ele permitiu que a gente pudesse entrar na intimidade dele, né? E a partir daí, a gente, pô, a gente tem que fazer justiça ao Buchecha. A frase, né? Ele falou, olha, depois de contar a história que ele contou, que é a história que está essencialmente no filme, ele falou, olha, um filme vale mais do que uma história, nos dando liberdade. E o que você sentiu se vendo ali na tela? Ah, eu posso resumir em dizer que o Juan Paiva é o Buchecha. E o Lucas Coca é o Claudinho ali, sabe? Acho que eles estão tremendamente perfeitos, sabe? Assim, eu me vejo muito ali. Você ficou emocionado? Fiquei muito emocionado, assim. Principalmente nos momentos de relação... Amizade? Não, com meu pai. Aquela relação era realmente muito complexa e eu só conheci meu pai de ouvir falar, né? Por que as pessoas falam essas coisas? Aí eu entendi que ele era um cara que perdia pra caixar pra bebida, né? E aí aquilo transformava ele numa outra pessoa, né? Então esse é um problema de muita gente e precisa ser cuidado, precisa ser falado também. Agora fazer uma dupla de MC me faz. Que MC o que, mano? Eu não sei que tu artista não. Era uma época que as favelas estavam sendo invadidas, tinha muita violência, e o funk tava na jornada de contar, retratar essa realidade, porque visibilidade é segurança. Então a gente precisava falar pras pessoas, as pessoas precisavam conhecer essas comunidades. Só que esses funks, pro resto do... Vou dar um exemplo, no Rio, né? Pro resto do Rio de Janeiro era tipo... Oi, funk! Todo mundo ouvia. Mas era tipo... Oi, funk! E ninguém prestava atenção nas letras. Quando vem o funk melody, a gente presta atenção nas letras, né? Quando vem principalmente o rap do Salgueiro, né? Que tem tantas comunidades na música. O próprio nosso sonho que tem tantas comunidades na música. A gente compreende que esses lugares existem. Se esses lugares existem, quem são essas pessoas? O que tá acontecendo com elas? Saca? Então existe, na minha opinião, o alcance da visibilidade deles traz um marco diferente sobre a periferia. Porque agora a periferia tem visibilidade, ela existe, saca? No momento que ela existe, a gente consegue modificar a realidade dela. Por quê? Porque o pior do que acontece no nosso país da desigualdade é que a desigualdade é colocar um grupo de pessoas, ou específico, à margem da sociedade. E a margem não evolui, a margem não consegue acompanhar a evolução, e é óbvio que vai ficar desfavorecida de direitos a partir daí, né? Com o Claudinho e Buchecha a gente consegue atravessar essa ponte e trazer visibilidade e honradez pra história da periferia. E eu acho que esse filme foi bem representativo a isso, sabe? É um filme que você não vai ver arma, você não vai ver droga, você não vai ver palavrão, você vai ver muita humildade, muito carinho, muito amor e muito sonho. A gente não cresce aprendendo sobre violência, a gente cresce ouvindo o Claudinho e Buchecha, cara. Tá entendendo? Exatamente. Vendo o Lucas Penteado na televisão. Vendo o Rua Paiva na novela, no filme, no cinema. É isso que faz ser a favela, de fato, a favela real, sacou? E não o que algumas pessoas que nunca vivenciaram a favela... Tentam retratar.